E aí, galera do volante? Com a tecnologia invadindo nossos carros, aqueles hábitos antigos foram pro beleléu. Lembra do afogador? Aquela paradinha que o vovô fazia de manhã? Era só puxar, esperar o motor esquentar por uns minutos e pronto, partiu. Mas hoje em dia, nem se fala mais nisso. O afogador é tipo peça de museu, substituído pelo automático eletrônico. E aquele tempo todo esperando o motor pegar fogo? Desnecessário. Agora é só deixar o motor ronronar em marcha lenta por uns segundinhos e tá pronto pra sair rasgando. Por que isso? Ah, porque mesmo com toda essa parafernália tecnológica, o óleo do motor prefere tirar um cochilo no cárter durante a noite. Daí, de manhã cedo, quando você liga o bichão, leva um tempinho pro óleo acordar e subir lá pro alto, onde o motor precisa de uma boa lubrificação. Então, é sempre bom dar aqueles 20 ou 30 segundinhos de mordomia pro motor, né? Mas relaxa, se você não tiver paciência, não vai ser o fim do mundo. Só ajuda a prolongar a vida útil da máquina. E aí, já se inscreveu e deu aquele like sinistro pra não perder nenhum dos vídeos? Tá esperando o que pra ficar por dentro de todas as dicas sobre carros? Manutenção? Ah, e não esquece que tô também no Instagram. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!